MÚSICA 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 Buenos dias, graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre. Eu não há, tenga fé, pois Deus é bueno todo o tempo, todo o tempo Deus é bueno. Hace assim, dá um abraço ao pastor, mesmo que seja de lejos, mesmo que seja de distância, aí nos abraçamos em espírito e em verdade, porque estamos em la presença do Deus poderoso. Aleluia. Vamos adorar. Aleluia. 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 Irmão, Deus está aqui Comece a repartir O link desta Desta live Deste serviço Comece a invitar, diga Vai haver palavra Vai haver oração Vai haver unção Vai haver poder Vamos alegrar nosso coração Põe até o pé aí Nas células, levante nas mãos Glorifique ao Senhor Adore ao Senhor Adore a Cristo Bendice ao Senhor, meu irmão Porque é assim que nos fortalecemos E que nos preparamos Para nós Este imensível Sobre a mão Tu já és Toda glória Amém, Senhor Amém, 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 amém Hermanos, hermanas Toque-me, mano Recebe a mão de Deus Recebe o poder de Deus Recebe a glória de Deus Nos ninhos ser curados Nos enfermos ser livres Que tua família Que tua família Se abendecida Oh, Deus poderoso Amém, 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 amém Eu quero orar Que a oração Venga sobre sua vida Deus Vou deixar esta canção Para cantarmos um pouco mais Ao final Del serviço Porque a hora Eu quero Hacer Devalidar La oração Tomem tus manos El aceite De la santa unción Por isso que eu sempre pido Que las células Empecem sempre Trinta minutos antes A la hora llena Para que hagan alabanzas Canciones Imposición de manos Unción Porque aqui eu entro Apenas Com a Administração De la palavra E La intercessão Unge a cabeça Las mãos Os pés Padre santo Querido E amado Deus En a presença De Cristo Deus Soberano Nosotros Estamos reunidos Em esta manhã Gloriosa Poderosa Porque ademais De todas As luchas E problemas E dificuldades E persecuciones E Senhor Há sido Deus Em nuestras Vidas E Senhor Há sido Fiel Con nosotros Tus promessas Se estão Cumprindo Em nuestras Vidas Senhor E por isso Estamos Estamos aqui A la banda Adorando Tu nome Oh Deus Poderoso Eu levanto Minha E declaro Agora Senhor Que desde O alto De la Corona De la Cabeza Até La planta De los Pes De mis Hermanos Se sienta El toque De tus Manos Se sienta El toque Del Espíritu La unción De poder Llega Esa vida Llega Esta casa Y esta familia Y los Demonios Están Sendo Destruidos Las Herraduras Las Acechanzas Las Las cadenas Están Sendo De setas E rotas Nosotros O chamo Ahora Para afuera Todo En mal E declaramos Que reciban Sanidad Deus Te sana Ahora Minha Hermana Você não está Me escuchando Você tem que Pôr Atención Deus Te sana En esta Manhana Deus Te libera En este Dia Deus Bendice Tu vida En Nombre De Senhor Levanta Tus manos A Cielo E diga Cristo Jesus Diga Senhor Me entrego Ahora Barco Dos Cuidados Senhor Soy Sanado Soy Livre Soy Bendecido Soy Lleno De la Presencia De Dios Soy Lleno Del Poder De Jesús En esta Mañana Oh Glorias Diga Glorias A Deus Padre Padre Querido Hermanos Los hermanos De las células Que son Fieles Con sus Diez Nos Tomen En Manos Padre Também Presentamos En esta Mañana La Fidelidad Al Ministério De Las Células Al Sacramento Faith and Worship Ministry Bendice Los Vieles De Las Células Que Estão Luchando Buscando Crescimento Para Que Las Celdas Puedan Tornarse Iglesia Prospera Do Pueblo No Permita Que Falte El Pão En Cada Mesa No Permita Que Haja Enfermidades En Esta Casa Nem Peleias Nem Discusiones Nem Desavenencias Nem Desunión Que Reine Tu Paz Que Reine Tu Presencia Diga Glorias A Deus Dejeme Beber Na Agua Aqui E Eu Quero Llamar Atención De Luz Hermanos Que Tomen Manos La Biblia La Palabra De Dios Hermanos En Esta Mañana Eu Quero Hablar Sobre Regeneración Ser Nuestro Nuestro Salvador Para Con Los Hombres No Por Obras De Justicia Que Nosotros Hubiéramos Hecho Si No Por Su Misericordia Nos Salvó Mediante El Lavamento De La Generación Y Renovación Del Espírito Santo Que Derramó Sobre Nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Para Que Justificados Por Su Gracia Seamos Herederos Segundo La Esperanza De La Vida Eterna Entonces Regeneração Significa Nuevo Nascimento O Nascer De Nuevo Eso Solo Ocurre Cuando La Persona Se Converte A Cristo De Verdad De Verdad Cuando La Persona De Verdad Es Salva Entonces El Espírito De Deus Entra En El Espírito Del Hombre De La Mujer Y Hace Un Lavamento Como Es Eso Pastor Como Um Banho Mas Es Un Banho Espiritual Con Con Agua Del Espírito Que Es Para Lavar Los Pecados Para Quitar La Naturaleza Humana Terrenal Pecaminosa Que Que Nació Con Nos Nos Entonces Aquí Cuando Él Dice Y Mediante Lavamiento De La Regeneración Y La Renovación Del Espírito Entonces Cuando Nosotros Somos Salvos Y Somos Salvos Por La Gracia Y Misericordia De Deus No Es Por Obra De Justicia No Por Obras De Justicia Que Nosotros Huvieramos Hacho La Salvación Acontece Por La Obra De Cristo Por La Gracia Que Ele Nos Salvó En Misericordia Muitas Gentes Hoy Dia Continuam Se Creyendo Que Hacen Las Obras Buenas Y Que São Justos Y Que Por Eso São Merecedores Não Meu Hermano Las Obras De Justicia Las Obras Buenas Que Hacemos Não São Capaces De Salvarnos Solo La Obra De Cristo Salva El Hombre E Se Usted Equivocadamente Queda Criendo Que Sus Obras Pueden Hacer Transformações Subidas Usted Estará Atuando Como Los Fariseus De La Época De Jesus Porque Los Fariseus Criam Que Sus Obras Buenas Lo Justificariam Nadie Es Justificado Por Obras Somos Justificados Por La Fé E Por La Obra De Cristo E Nós Outros Então Primeiro La Regeneração O Renovación De Vida E Acontece Quando Nosotros Somos Salvos E Esta Obra Segundo É Acontece Diretamente Em Nuestro Espírito Operado Obrado Por Espírito Santo Por Isso Diz Assim Regeneração Renovação Por Espírito Santo Em Outras Palavras É Um Renascimento É Volver A Nascer Nascer De Nuevo Como Dice La Bíblia Como É Isso Pastor Não Compreendo Por Exemplo Nosotros Fuimos Engendrados Verdad En El Ventre De Nuestras Manos E Fuimos Concebidos Fisicamente O Certo Quando Usted Nasceu De Su Mamá Usted Nasceu Fisicamente Corpo Almas Para Este Mundo Usted Nasceu Inclusive Llevando La Herencia Del Pecado Nascimos Para Este Mundo Terrenal E Recebimos La Herencia Del Pecado La Muerte Quando Nosotros Somos Regenerados Venerados Volvemos A Nascer De Noem Este Renascimento Es Um Renascimento Espiritual E Heredamos La Vida Eterna Nós Quando La Persona Nasce Fisicamente El Pepe Nasce Heredas Pecado Heredas La Muerte Mas Quando Nosotros Entregamos A Cristo Heredamos Vida Eterna Heredamos Salvação Diga glória a Deus Meu irmão Diga glória ao Senhor Por isso Por isso Que Porque Dice Aqui Que Muertos Em Suos Delitos E Pecados Hasta Que Se Avivificado Regenerado Efésios 2 1 Dice Efésios 2 1 Dice Enquanto Vos Outros Estavas Muertos Em Huespos Delitos E Pecado Então Quando O Hombre Nasce Quando O Ninho Nasce Já Nasce Muerto Em Su Pecado Porque Pecado Já Nasce Com Bebê Mas Não Pássaro Pai Ele Bebê Não Peca Mas Já Carrega A herência Do pecado Isso Não é Questão De Tempo Que Aquele Bebê Cresca Se Transforme Em Adolescente E Aí Já Começa A Pecar Porque Já Trai Em Su Naturaleza Você Viu Um Bebê Bonitito Assim Verdade Mas Não Quedará Assim Vai Crescer E Vai Cometer Errores Como Eu Porque É Nuestra Naturaleza Quando Há Um Novo Nascimento A Regeneração É Deus Querendo Cambiar A Naturaleza Terrenal Por A Naturaleza Espiritual É Você Tiene Que Renunciar Você Não Pode Vivir Os Do Você Tiene Que Renunciar Vivir La Vida Deste Mundo Mas Como Pastor Se Aqui Trabajo Se Aqui Tengo Que Casa Tengo Minha Família Mas Muita Gente Está Vivendo Seguindo La Corrente Las Olas Desse Mundo É Que Você Tiene Que Tener Cuidado Eu Pelo Estar Vivendo Neste Mundo Trabajando Luchando Pero Me Vivir É Para Cristo Eu Renuncio Las Obras Deste Mundo Para Vivir Para Jesus E Aquele Que Muere Para Este Mundo Vivirá Con Deus En Cielo Mas Aquele Que Renuncia A Deus Vivirá Neste Mundo Para Destrução E Não Entrará No Reino De Cielos La Reneração Da Renovação É Um 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 Câmbio Radical Nós Teremos Que Cambiar O Resultado De Nuestra Vida Câmbio De Pensamentos Câmbio De Atitude Câmbio De Palavras Câmbio De De Sentimentos Por isso Que Muita A gente Conce A Palavra De Deus Mas A Uno Nasceu De No Por Que Porque Siga Igual Não Câmbio Nada Conocem A Bíblia Adoram A Deus Falta No Nascimento Você Tere Que Orar Ajunar Você Tere Que Hacer Propósito Com Deus Para Nascer De Noivo Meu irmão Efésios 12 6 Diz assim E com Ele Nos Ressuscitou E com Ele Nos Isso Sentar Nos Lugares Celestiares Em Cristo Então Mira Nós Quando Nascemos Concebidos De Nuestra Madre Nascimos Para Vivir La Vida Terrenal En Nesta Terra Agora Quando Nós Renascimos Con Cristo Nascemos De Nuevo Con Cristo Recebendo La Regeneración Nuevo Nascimento Nós 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 Nascemos Del Espírito Para Vivir Com Cristo É Nascimento Muita Gente Está Querendo Vivir Aqui Na Terra Muito Preocupado Solamente Com A Vida Na Terra Nós Vivemos Nesta Vida Mas Sabemos Que Não É Esta Vida Que Queremos Não É Esta Vida Que Deus Tene Para Nós Outros Deus Tene Vida Eterna Nel Ceno Para Darmos É Maravilhoso Que Espírito Santo Com O Resultado De Nós Acertarmos A Jesus Cristo Como Nuestro Senhor E Salvador Podemos Recebir Espírito Santo Em Nuestra Vida E Somos Nascidos De Novo Glória A Deus E Somos Regenerados Para Vivir E Entrar Na Reversão Foi Isso Que Jesus Dijo Em Evangelho De Juan Capítulo 3 A Um Hombre Llamado Nicodem Ele Era Um Teólogo Um Maestro De La Religião Judaica Mas Ele Não Foi Capaz De Compreender Ele Não Entendeu Quando Jesus Diz Os É Necessário Nascer De Novo Como Vamos Nascer Outra Vez Se Somos Mie Vos Ele Não Entendeu Aí Jesus Diz 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 Entrar Novo Mere 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 Para As Coisas Deste Mundo Deja As Coisas De Deus Nascer Em Usted Ele Diz Que No Nascer De Água Del Espírito Não Pode Entrar Em O Reino De Deus Meu Irmão Levanta Sos Mãos Al Cielo Diga Comigo Assim Senhor Jesus Cristo Hoje Aqui E Nesta Manhã Eu Renuncio Vivir Para As Coisas Desta Terra E Deste Outro Eu Quero Vivir Para Deus Eu Quero Vivir Para Jesus Eu Quero Um Câmbio Radical Um Nuevo Nascimento Quero Ser Regenerado Que Haja Um Cambio Em Mis Pensamentos Mis Palavras Mis Atitudes Mi Comportamento Que Eu Pueda Reflejar O Querer De Deus La Voluntad De Deus Em Mi Vida Reciba Cristo Meu Irmão Reciba Que El Espírito Santo Entre En Tu Vida Ahora Entre Espírito De Deus E Toca Esse Coração Ahora E Hace Acontecer El Nuevo Nascimento Hace Acontecer Esta Regeneración Esta Renovación De Alma De Espírito De Todos Que Esta Persona De Que De Vivir La Vida Terrenal Para Vivir La Vida Espiritual La Vida Que Nos Dá Entrada En Errengo Dos Senos E Salvação Meu Irmão Que Deus Te Bendiga Que Deus Te Sabe Que Deus Te Cure Que Deus Proteja Você E Tua Família Com A Presencia De Deus E Espírito Santo Amém Que Deus Bendiga A Todos Estes Os Irmãos Aí De Sacramento Orem Vamos Planear Lá Chegar Aí Para Ser La Visita Antes Del Final Del Ano Não Põe Prometer Pera Isso Que Quero Pertar Na Mãe De Deus Amém Quero Que Orem Também Por Pastor Estou Porque Entrando em Ano Estaria Sendo Uma Cruzada Evangelística Estou Pretendendo Visitar O Bispo Adriano Marcelo Que Está Em Trinidad E Tobago E Vamos Aí Hacer Una Cruzada De Poder De Milagros Para Poder Llevar El Poder De Deus A Las Vidas Em Nombre De Cristo Que Deus Te Cure Que Deus Te Libere Que Deus Te Sane Olhe Comigo El Amor Del Padre La Gracia Y La Paz De Jesucristo La Comunión Y Las Consolações Consolaciones Del Espírito Santo Estar Con Nuestras Vidas Hoy Y Siempre Amém Que Deus Te Bendiga Envia Ahora Esta Palabra Para Montão 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 Va Enviando Para Que La Palabra Sea Sembrada Semilla Del Evangelio Entre Corazones Corazones Na Semana Merecida Gracias Amos